A homeopatia é uma forma de tratamento de saúde natural e que tem excelentes resultados. E você sabia que já é possível utilizar a homeopatia para animais de estimação? Não sabia? Então olha a matéria. A Vete Homeopatas busca constantemente a melhora da qualidade de vida para os animais, oferecendo produtos e serviços que irão agradar seus clientes de quatro patas. Nós colocamos um bem-estar e conforto dentro do banho e tosa, é todo climatizado, com som ambiente. Nós temos uma equipe profissionalizada, capacitada, fora o nosso sistema de prestação de serviço, que tem até de transporte também, que a gente busca muito o animal em casa. Nós temos toda uma linha de acessórios. Então nós temos todo um controle de qualidade. Como nós estamos colocando o segmento da Vete Homeopatas, não tratar um animal de estimação, e sim como membro da família. A homeopatia é cada vez mais utilizada no campo da veterinária, trabalhando na prevenção e cura de doenças. A homeopatia é uma medicina, é uma terapêutica do semelhante. Ele não é anti, ele vai a favor. A favor de quê? A favor do equilíbrio do organismo animal. Num processo sem efeitos colaterais para seu animal de estimação, a homeopatia é uma alternativa natural e segura. A homeopatia, como ela faz equilibrar o organismo, e o organismo mesmo vai lutar contra a doença, se for uma doença aguda, por exemplo, o animal teve uma crise de diarreia. Se você entrar com a medicação homeopática mais acertada, você vai conseguir em minutos, em poucas horas ele vai voltar ao normal. Agora, se for uma doença crônica, vamos supor, um animal que tem crises de rinite de muitos anos, até você equilibrar e o animal lutar contra essa doença, vai demorar um tempinho e vai se curar no final. Pode ser um mês, dois meses, mas aí ele cura. Os clientes da Vete Homeopatas são cativados com a preocupação da equipe de profissionais. Nós aqui da equipe da Vete Homeopatas, a gente tem um padrão, uma padronização nesses medicamentos. A gente conseguiu trazer uma linha diferenciada de medicamentos homeopáticos para cuidar dos animais. Isso vem através da experiência da gente, de muitos anos, 20 anos de homeopatia, atendendo animais de pequeno porte. Então, algumas situações, a gente conseguiu colocar em medicamentos, em produtos. A essência da empresa VH, a Vete Homeopatas, como diz o nome, é a homeopatia. Porque justamente pensa nisso, no equilíbrio, no bem-estar animal, na questão da gente conseguir resolver os problemas dos animais através da homeopatia, que é uma ciência muito mais natural, sem contraindicação, sem efeitos colaterais. Internato, eu quero agradecer a sua visita e lembrar que você pode baixar o aplicativo do Festas e Eventos TV, ok? Até mais! Festas e Eventos TV Todo mundo vê!